Atenção! Assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online a partir de 50 centavos por dia. Isso mesmo, 50 centavos por dia. É a melhor promoção do ano. Mas será que vale a pena? Será que é boa mesmo a assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online? Fica comigo até o final do vídeo e já vai dando seu like se esse assunto te interessa. Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal e assim como eu fiz com a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos, hoje eu vou fazer um review da assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online mostrando a plataforma por dentro para você que está meio na dúvida aí qual curso preparatório adquirir para concurso público. GRAM e Estratégia atualmente são os top do mercado, por isso que eu vou deixar que você escolha e tire suas próprias conclusões sobre qual o melhor. Hoje eu vou mostrar então a plataforma do GRAM Cursos Online. Então eu vou mostrar para você a assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online aqui na tela do celular. Aqui temos a tela inicial, quando você assistir a uma aula ela aparecerá aqui na próxima vez que você visitar a plataforma. Nesse menu também você vai ter assinatura acesso total. Aqui vai ter todos os concursos que eles têm, cursos disponíveis. 1.164, sendo 33.954 cursos, é muita coisa, né? Se você clicar aqui em filtrar concursos, vai aparecer as opções aqui por carreiras, instituições, bancas, professores, estados. Pode colocar inclusive pelos editais mais procurados, vamos selecionar mais procurados e aplicar filtros. Vamos ver qual que é o mais procurado. Alguém tem dúvida que seria INSS e INSS mais procurado e receita. BC Goiás em terceiro lugar. Vamos colocar aqui, publicados, com edital publicado. Aparece aqui vários concursos com edital publicado. Edital iminente, preparação a média e longo prazo. Vamos pegar como exemplo aqui então o curso INSS. Vou acessar esse curso para INSS. Aqui tem o edital da década, o mais procurado. Você pode baixar o edital ou fazer a inscrição que vai ir direcionar para o site do Sebrás para fazer a inscrição para o INSS. Pacotes, edital em questão. Esse edital em questão, pacote novo. Tem curso por matéria para o INSS, mas vou clicar nesse edital em questão. Curso exclusivo para assinantes ilimitados. Então, edital em questão para o INSS, técnico do seguro social nível médio. Vou pegar aqui a primeira aula, que eu estava vendo agora há pouco também a título de exemplo. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada como é que funciona essa aula. Olha só a qualidade do áudio e vídeo. Olá, Elite! Nosso projeto edital em questões. Vamos para a parte, né? Compreensão e interpretação de textos. Olha lá essa questão. Você pode, inclusive, alterar a velocidade. Bora lá, Gapato! Forma objetiva. Cefaz, Alagoas Auditor 2021. O texto apresenta o personagem Matias. Você pode baixar o caderno de questões da aula. Vai aparecer aqui. Vai responder as perguntas relacionadas à aula em questão. Você pode baixar os slides da aula. Olha só que interessante. Todos os slides que o professor estava explicando ali. Fazer anotações. Clica aqui em anotações e escreve, por exemplo, Achei boa a aula. Um exemplo, né? E pode baixar a anotação que você fez em PDF. Olha só. Achei boa a aula. Você pode escrever coisas, né? Bem mais úteis do que isso. Vários macetes que você pode estar fazendo durante a aula. Algumas anotações e depois se imprime. Áudio aula. Você pode baixar a aula em áudio. A mesma aula que eu estava ouvindo ali. Vou baixar o áudio. Legendas. Pode baixar a legenda. Tem muitas funcionalidades, né? Materiais complementares. Prova comentada. Notificações. Tem aula em PDF também. Vou voltar aqui para o menu. Simulados inéditos. Aqui você pode fazer simulados. Vou pegar esse primeiro só título de exemplo. Clica aqui. Vai em editar. Vai abrir um simulado. No mesmo estilo da banca da prova. Por exemplo, isso aqui é da Secretaria Municipal da Educação de Lusiana e Goiás. Então, aqui tem todo o material como se fosse a prova. Mesmo simulando a prova. Aqui nesse outro link aqui do Vezinho. Você clica e vai ter as respostas do simulado. Todas as questões ali. E as respostas aqui no final. Para você ter a sensação de que estivesse fazendo a prova mesmo. E questões. O caderno de questões que você vai poder selecionar entre milhares de questões. Vai entrar no site GRAM Questões. Tudo isso tem acesso com a assinatura ilimitada. Aqui você pode filtrar. Provas, questões, simulados, disciplinas, concursos. Muita coisa mesmo. Depois vai aparecer aqui como está sendo o seu desempenho. Audiobooks. Vai poder baixar inúmeros audiobooks. Do site audiobooks.grancursoonline.com.br. Baseado no concurso que você está estudando. Gerenciador de estudos. Gerenciador de estudos também é muito legal. Você clicando no gerenciador. Você será redirecionado para uma página também. A gente vai ver quanto você tem a estudar de cada matéria. Como é que tem sido o seu desempenho. Mapas mentais. Mapas mentais. Como estudar por mapas mentais. Aqui tem vários exemplos de mapas mentais. Vídeo aulas relacionadas. Aqui por exemplo. Resolução do Conama. Tem também o dá para conciliar. Que é uma ferramenta muito interessante. Você clica aqui. E você vai verificar se dá para conciliar o concurso. O qual você está estudando. Com o outro que você está de olho. Por exemplo. Você está estudando atualmente. Vamos supor para o Senado Federal. Advogado. Você clica nessas flechinhas aqui para cima e para baixo. Para selecionar. Que é o teu concurso base. Aí você vai selecionar um curso para comparar. Por exemplo. Você quer comparar. Com a Prefeitura de Areal, Paraíba. Clica aqui. Selecionar outro curso. Vamos comparar também. A Prefeitura de Esteio e Rio Grande do Sul. Comparar. Vamos ver se faz sentido. Os mesmos materiais para o Senado e para essas prefeituras. 9% de convergência com a Prefeitura de Areal na Paraíba. E 14% com a Prefeitura de Esteio. Então faria mais sentido que a Prefeitura de Esteio. Apesar que nenhum dos dois combina muito. Então por aqui já dá para você ter uma base. Que se você está estudando para advogado do Senado. Não vale a pena estudar para professor de Matemática da Prefeitura de Areal da Paraíba. Porque as matérias serão bem diferentes. Redações também. Cronograma de estudos. Gerencie seu estudo. Guias da aprovação. Cronograma. Você vai criar um cronograma aqui. Para auxiliar na organização do seu tempo. Você vai colocar sua lista de curso e criar o cronograma. Guia da aprovação. Aqui com o Fernando Mesquita. Fala pessoal. Como é que estão as coisas gente? Tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fernando Mesquita. Eu sou diretor do Programa de Mentoria e Coaching aqui do GranCurso Online. E a gente vai juntos para a gente poder falar sobre essa maravilhosa ferramenta. Que são os guias da aprovação. Então aí ele explica sobre o guia. Lei em questão. Aqui há uma análise de como as leis são aplicadas nas provas. Então bem legal se você estiver estudando. Principalmente para concurso que tem muita legislação. Edital em questão. Edital em questão também. É bem interessante que eles analisam as questões que foram cobradas no último edital. Fórum de dúvidas. Salas particulares. Essas salas particulares, óbvio, você tem contato com a equipe Grand Experts. Com diversos especialistas em vários segmentos. Como nutricionistas, psicólogos, treinadores físicos, psiquiatras, professores, dentre outros. As salas comportam até 100 participantes. Proporcionando aos alunos um contato mais próximo com esses profissionais. Aqui tem todo o cronograma das salas particulares. Telegram, certificados, mural de sonhos. Enfim, esse é um resumão da assinatura ilimitada que é, como você pode perceber, completíssima. E é isso aí, então, meu amigo. Lembrando que eles estão na Black Friday. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, você pode pegar uma boa promoção ainda. A partir de R$0,50 por dia. É muito barato. Tem desconto para quem recebe auxílio social. Desconto para mulheres. Tem também aquele esquema do assinatura até passar. Assinatura ilimitada até passar. Ou seja, se você não for aprovado em até determinado período, eles devolvem o teu dinheiro. Então, imagina. Até gravei um vídeo sobre isso aqui. Seja aprovado o seu dinheiro de volta. Vou deixar aqui no card para você dar uma olhada com calma. Mas aproveita, porque eles estão com várias promoções. É a melhor época do ano para comprar curso preparatório para concurso. Para que você fique já afiado para entrar em 2023 com tudo. Com os melhores materiais para que você consiga a tua tão sonhada vaga. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, like e se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe com quem tiver interesse também na assinatura ilimitada. Abraços e até a próxima.